Música 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 Oi pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo, bem pessoal no vídeo que eu vos vou fazer aqui Medal of Honor Aliado Assault a parte de expansão de Spearhead, portanto bora lá então continuar Música 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 O que é que o safe continua? Está fechado, para ali não dá para ir. Está abaixo. Ah não, para aqui não dá para ir, tem que ser bem por cima. Fica bem por cima, pessoal. Então, isto está a me indicar para aqui, sei. Que diabos? Por que diabos? Fique, chefe, chefe! Fique! 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 Não há nada Então, dá para apanhar isto? Ah, tem que localizar o safe-te. Mas onde é que é o safe? E agora, locate a combinação. Deve ser isto aqui. E agora? E agora? E agora? Oh, Jesus! O que é isso? O que é isso? Uhuuu, já está! Nice! Até agora, ainda vai haver continuação lol Só quero já acabar, ok? Sim, 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 sim. Bem, para lá, estou a continuar Ui! Espera aí, espera aí que eu vou dar aqui um safe Acho que isto está a me cheirar Isto, ah não! Já está lá o safe Vou chorar, não vou aderir Eu vou aderir Um monte de juízo Eu vou aderir Eu vou aderir Eu vou aderir Eu vou aderir Oh, meu Deus! E aí E aí Pronto. Pronto. Vou ver o que ele vai. O que é isso? Não sei por onde é O que é isso? Por que não dá? Não dá Será por aqui O que é isso? 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 Ui, ui, ui O que é isso? 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 Bora, 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 bora Bora, bora, bora Tipo não vinha O que é isso? 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 ae o 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 1945 o 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